E a gente começa o Jornal do Estado de hoje falando do julgamento dos acusados de envolvimento na morte da baterista Evelyn Leite num acidente de trânsito na Zona Sul de Aracaju, que acabou agora há pouco no Fórum Gumercido Bessa. E eu vou chamar o repórter Lucas Moura, que acompanhou a decisão do júri e ao vivo ele vai trazer o resultado agora pra você. Olá, Lucas, boa noite. Qual o resultado? Boa noite a você, Gilvan. Boa noite também a todos que nos acompanham. O resultado foi proferido há aproximadamente 25 minutos. A gente lembra que nesse júri estavam sob análise as condutas de Augusto Carvalho Oliveira e também de Tiago Endrios Santos. O Tiago Endrios Santos foi absolvido, mas o Augusto Carvalho Oliveira, esse sim, foi condenado. Condenado a quê? Ele foi condenado a oito anos de prisão, ou melhor, oito anos de reclusão, que deverão ser cumpridos a princípio em regime semiaberto. São oito anos por homicídio simples. Ele foi condenado também, ou melhor, foi levado em consideração a sua condenação por outros dois crimes que estariam associados, crimes relacionados ao trânsito, ao código de trânsito. No entanto, esses crimes, eles já estão prescritos, ou seja, as condenações, elas são consideradas prescritas. Por conta disso, só será levado em consideração a condenação por homicídio simples, onde, segundo o que foi apresentado pelo juiz, houve culpa, houve o dolo e são oito anos de reclusão que deverão ser cumpridos a princípio em regime semiaberto. Importante dizer, eles saíram daqui, tanto o absolvido, era natural que saísse daqui em liberdade, mas também o condenado saiu daqui em liberdade e terá o direito de recorrer em liberdade. É um direito que assiste ao condenado recorrer, mas é um direito que assiste também à acusação, recorrer e pedir uma sentença mais dura, se for o caso. E é sobre isso que eu converso agora com o doutor Saulo Caldas, ele é o assistente de acusação, está aqui ao meu lado, e ele já me antecipou, Gilvan, antes mesmo de entrarmos ao vivo, que ele já recorreu. É isso, doutor Saulo, boa noite para o senhor, seja bem-vindo ao Jornal do Estado. Vocês já recorreram, vocês querem uma sentença mais dura e querem a condenação do outro réu que foi absolvido, é isso? Pronto, exatamente. Boa noite ou bom dia a todos, quem for ver o horário aí. A gente já interpôs o recurso porque, quando foi fixada essa sentença hoje, pela condenação em homicídio doloso, a tese da acusação foi de homicídio doloso, ela foi acolhida pelo júri, em relação ao Augusto, em relação ao Tiago, o júri entendeu, por maioria foram quatro, foi uma margem de apenas um voto, na verdade, de diferença, e isso sejou também que a gente recorresse. Na verdade, a gente interpôs o recurso dos dois veredictos, do Augusto, porque a gente não concordou com a pena e o regime que foi fixado. Nós entendemos que existem elementos no processo que poderiam ter sido valorados negativamente contra ele, por exemplo, o fato de que Evelyn era uma menina de 20 anos de idade, que tinha toda a vida pela frente, que foi ceifada a sua vida no início da sua vida, praticamente adulta, e essas questões, como a gente entendeu que o juiz, talvez até pelo cansaço, é um juiz muito competente, o doutor Carlos Marques, mas acabou que pelo cansaço acabou largando a sentença condenatória sem valorar essa questão. Então a gente vai levar as questões ao Tribunal de Justiça, que é a competência superior, para avaliar essa questão do Augusto. Então, pena mais dura, porque precisa ser mais dura, porque existem elementos para isso, não é porque a gente quer vir dita com isso. É a justiça, nos termos em que a gente entende que a lei exige que seja aplicada. Agora, com relação ao Tiago, a gente fez o recurso. Nós discordamos, até porque a gente viu o placar bastante apertado aí, entre a absolvição e a condenação. Então, a gente tem a ideia de que o Tiago sim participou, concorreu para o que aconteceu. Então, ele não poderia sair daqui absorvido na ótica da acusação. Mas isso daí é o veredicto popular, que nós entendemos, nesse caso, contrário ao que foi apresentado em plenária, as provas, e isso vai ser objeto de recurso no momento, já foi feita a interposição, os argumentos vão ser ainda entregues, da parte da acusação do Ministério Público e do assistente. Então, é isso que vai acontecer de nossa parte. Não terminou para o Tiago. Não terminou para o Augusto em relação a quanto ele vai pegar, a sentença que ele vai realmente pegar, e não terminou para o Tiago. Ele ainda não está em tempo de ele comemorar nada. Doutor, só de forma rápida, bem rapidamente, por conta do nosso tempo, e como é que funcionam, então, os trâmites a partir de agora? Há uma previsão de quando esses recursos serão analisados? Então, veja só, o Tribunal de Sergipe é reconhecido por uma celeridade de julgamento de recursos e abre as corpos. Quando chega lá, a questão é chegar lá, existem agora alguns recursos que a defesa dos réus também pode interpor, não é só de uma corpos da ação. Então, tudo isso depende de como a coisa vai andar aqui ainda. Temos os recursos aqui embaixo que depois serão remetidos. Lá, três, quatro meses, eles tendem a analisar rapidamente. Quando chega lá, esse tempo começa a correr. Mas antes de chegar lá, temos aí que aguardar também as defesas, porque podem recorrer, não é? Então, são um volume de recursos que vão ser interpostos ainda aqui. E, infelizmente, a gente não tem como mensurar exatamente, mas a gente estipula aí que um semestre deve estar acontecendo os julgamentos lá. Ok, doutor, a gente agradece a sua participação. Comigo aqui também está a Ellen Leite, a Ellen Gilvan, que é irmã da Evelyn, da vítima de todo esse caso. Ellen, eu queria saber do seu ponto de vista agora, ouvimos a parte jurídica, do seu ponto de vista de familiar, de pessoa que estava envolvida, que passou por essa maratona de oito anos, depois essa reta final de maratona de dois dias, bastante intensos. Qual a sua avaliação do que você ouviu aqui no final da sessão, Gilvan? Então, a condenação foi um resultado importante e significativo, porque essa luta que a gente trava já dura, se arrasta por oito anos e é uma resposta que precisava ser dada à sociedade para entender que não fica assim, não fica por nada, o crime não fica por nada. E esse resultado, apesar de não ser o que a gente esperava, mas eu acho que foi muito positivo. O que você diz é que fica a mensagem. O trânsito é uma coisa séria, o trânsito não é um lugar de brincadeira, não é um lugar de racha. A gente precisa ser responsável em todas as nossas ações e assumir as consequências do que faz. Ok, Ellen, a gente agradece a sua presença e participação também. Gilvan, volto com você. Lucas, muito obrigado aí pelas informações. Legenda Adriana Zanotto